Olá, meu velhinha, que Deus abençoe a sua vida. Nós vamos realizar a oração pela vida sentimental. Já preparo o seu copo de água, já deixo preparado um sabonete breve. Eu estarei falando o que nós estaremos fazendo com esse sabonete para abençoar a sua vida amorosa, a sua vida sentimental. Servir um café? Breve nós estaremos sorteando a xícara. Essa aqui está bem velha, né? A xícara do bispo. Há uns meses atrás a gente sorteou bastante xícaras dessa aqui. Essa xícara viajou o Brasil todo. Essa aqui é a minha favorita. Amém? Breve nós estaremos sorteando aqui uma xícara dessa aqui para abençoar a sua casa. Ministério Bispo Vinícius. Aleluia! Bom, deixa eu falar aqui uma coisa para você. De Deus. A bíblia diz que se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem bons, o teu corpo será iluminado. E se os seus olhos forem maus, o teu corpo estará em trevas. Ou seja, tudo depende da forma que você vê, da forma que você olha, da forma que você enxerga o problema. Hoje eu atendi várias pessoas que me disseram assim, bispo, hoje e sempre. Mas uns bastante mulheres entraram em contato e falaram, bispo, meu marido disse que vai sair de casa. Se você for olhar com os olhos espirituais, você sabia, forte viu, que ali já é o mal confessando a derrota dele? Que isso, bispo? Sim. Na verdade é o mal que está usando a boca dele dizendo que vai sair, só que você não está entendendo. Você está achando que é o teu marido. Não é o teu marido que disse que vai sair da tua vida ou sair da tua casa. É o mal que está nele. Por isso que você não tem que combater o marido. Mas o que está por detrás do marido. Hoje eu atendi uma outra ovelhinha e falou, bispo, eu já profetizei a cura dela. Vou até me segurar aqui, porque mostrou o suposto câncer. Eu já profetizei a cura dela, vai ser um testemunhaço. Eu já falei, já não estou vendo o problema, já estou vendo o testemunho. Está vendo os bons olhos? O que é ter bons olhos? E ela falou, bispo, meu marido me trocou por uma menina nova. E, poxa, depois mandei a foto dele para mim. Quando mandei um senhor. Um senhor. Uma menina nova. Como chamam aí fora, novinha. E normalmente, a mulher que o cara está traindo a esposa, não dá 20% do que aquele tem dentro de casa. Não vai lavar a cueca dele. Não vai. Desculpa a minha colocação, estou rasgando aqui, viu? Não vai ter a paciência que você tem. Não vai. E a maioria quer o que ele tem. E se ele é aposentado, ganha pouco, quer o pouco que ele tem. Só que o abençoado, eu não vou falar a palavra burro. Não vou. Mas o abençoado, eu não vou falar burro. Não vou falar. Mas o abençoado não enxerga isso. Ele acha que ele é o gostosão. Ele acha que ele é o cara. Ele é o cupade. Ele é o bonitão. E aquilo ali é uma pomba. Uma pombinha. Pô. Querendo destruir a vida do cara. Aí o cara perde a esposa. Depois ele vai ver a lama que ele se meteu. Aonde ele entrou. É bom que os homens assistam isso. O homem que troca a mulher por uma novinha. Ou troca a esposa. Qualquer uma outra. Não importa. Aí, no início, você via as qualidades. Passou 10, 20 anos, você vê os defeitos. Então, João. Só ela tem defeito. Todo mundo tem, não? Todo mundo tem defeito, meu irmão. Poxa vida. Pena que não tem aqui. Mas todo mundo vai virar maracujá de gaveta, meu irmão. Eu tenho 20 anos de casado. Tu acha que eu sou o mesmo de 20 anos com a minha esposa? Tu acha que ela é a mesma? Não. Não. Mas os bons olhos têm que haver, pelo amor de Deus. E muitas das vezes, tem homens que além de trair a esposa, além de trair a esposa, ele, normalmente o homem é assim. O homem, a justificativa dele é o seguinte. Mas eu não deixo faltar nada. Mas eu dou isso, eu dou aquilo. E quanta? Quando não quer jogar na cara o que não faz. O resto, o pouquinho que faz. Não faz nada. Mas ainda quer dizer que faz. Ou então, se tem uma condição financeira, quer usar isso como álibi. Poxa. Rever os seus conceitos, homem. Olha para a sua vida. Você está jogando fora o que você poderia estar desfrutando, aproveitando. O que você poderia estar desfrutando. É isso mesmo. Rever a sua vida, rapaz. Isso aqui hoje é para os homens. Rever a sua vida, rapaz. Mulher, esposa, pega esse vídeo, manda para ele. Se arrepende. Agora, se ela vai te perdoar ou não, já é problema dela. Mas seja humilde. Reconhece, cara. Tu precisa mudar. Não sei porquê, mas eu senti de falar isso aqui hoje. E eu vou fazer uma oração por você, mulher. Que está sofrendo a dor da traição, a dor do abandono, a dor do desprezo. Sabe, você já viu coisa no celular do cara. O celular tem senha. A senha, nem a NASA tem. Acho que nem a NASA descobre a senha. A senha, olha, meu Deus do céu. Missão 007 para abrir aquele celular. Porque o casal, o que ele não pode perder é a confiança. O casal vai ter briga. Vai ter briga, rapaz. Ela vai criclizar com você, um dia você vai criclizar com ela. E assim os dois viveram juntos na criclizagem. No amor, é normal. Agora, você jogar tudo fora, por causa de besteira. Por causa de uma novinha que apareceu para você, rapaz. Se enxerga. Abre os olhos. Acorda. Acorda, rapaz. Não sei por que, mas eu senti de falar isso. Tenho certeza que talvez isso aqui vai servir para um homem. Talvez para dois. Talvez para centenas de homens. Isso aqui vai viralizar. Estou até arrepiado aqui. Você vai compartilhar essa oração. Posso contar com você? Você vai compartilhar? Posso contar contigo? Então, hoje, a oração foi essa. Deixa eu fazer uma oração aqui, como de praxe. Todos os dias nós oramos. Pai amado, Pai querido, eu peço a bênção para esse casal. Para esse homem que disse que vai sair de casa. Não vai sair nada. Que vai sair a tu. Ser maligno. Quem vai sair a você na mente desse homem desgraçado, maldito, satanás, maldito. É você que vai sair da cabeça dele. É você que vai sair da cabeça dele. Fez ele virar a cabeça. Fez ele ter maus olhos com a mulher. Faz essa mulher ter bons olhos com o marido. Ele pode ter um milhão de falhas, mas faz ela ver as qualidades. Ela pode ter um milhão de falhas, mas faz ele ver as qualidades dela. Poxa, antes não era assim. Porque depois de 10, 15, 20 anos, os dois estão envelhecendo juntos. Poxa, será que só ela que envelheceu? Você está tomando banho de formol? Espírito Santo, dá a vitória. Não sei porquê, mas alguém precisa ouvir isso. Meu pai, que esse homem venha cá em si antes que seja tarde. Porque se essa mulher for uma mulher de oração, o Senhor é capaz de, sabe meu Deus, fazer esse homem tomar um susto. Fazer esse homem tomar um susto para ele acordar. Deixar de ser bobão. Eu determino essa vitória, essa bênção da vida dessa mulher. No nome de Jesus. Pé, merda. Compartilha esse vídeo. Posso contar contigo? Coloca lá no status. Compartilha para o Brasil inteiro. Compartilha os homens. Tem que assistir esse vídeo. Tem que assistir esse vídeo. Deus abençoe. Fique na fé. Amanhã estarei de volta trazendo mais uma mensagem para a vida sentimental. Confesso que eu não ia falar nada disso. O Espírito Santo, quando eu sentei aqui, o Espírito Santo trouxe isso na minha boca. Ia falar outra coisa. Ia falar outra coisa. O Espírito Santo entrou aqui, o Espírito Santo falou. Tem homens que precisam ouvir umas verdades. Valoriza tua mulher, valoriza tua esposa. Valoriza teu casamento. Valoriza o que Deus te deu. Valoriza teus filhos. Vergonha nessa cara, rapaz. Se ninguém tem coragem de falar, eu, o Espírito Santo, tenho coragem de falar. Como o homem de Deus. Vai ser feliz. Se arrepende. Deus abençoe.